Gente Brina Noite de Happy Hour de lançamento da coleção Alto Verão Fio a Fio 2007-2008 Tchau, tchau Tudo que você vê aqui de bacana e mais especial aqui na Fio a Fio Tem o dedo dela e o pensamento também Juliana Mello, arquiteta e estilista aqui da Fio a Fio Nós já tínhamos aquela coleção mais festa, mais glamourosa E agora no Alto Verão nós passamos a desenvolver essa coleção mais moderna Com mais colorida, usando tecido, bordado, com a nova tendência de verão Geralmente a nossa clientela procura umas roupas mais modernas, mais espojadas Porque geralmente viajam para a praia, para o litoral Então eles preferem um curtinho, um baloneio, um pulsado, que é o que a gente está usando Ou o paetê agora, que está muito em uso no final de ano Olha só, aqui a meu lado, Larissa Nogueira, estudante de fisioterapia E cliente há muito tempo aqui da Fio a Fio e cliente feliz Como é ser cliente Fio a Fio? É estar antenado com as novidades É saber que sempre na Fio a Fio vamos encontrar em primeira mão o que está na moda atual E a Fio a Fio mandando ver, né? Coleção Alto Verão 2008 Fazendo diferencial agora com as bolsas e acessórios Que é uma nova tendência, né? Só que vem com material bacana e uma coisa bem diferente O que achou aqui da nova coleção? Linda, já era esperar o mínimo da Juliana, né? Que é tão criativa E agora além de roupas a gente já sai completo Com as bijuterias e com a bolsa, né? Então sai vestida e com acessórios Tudo combinando, tudo by Fio a Fio E aí, Pauliano, noite de happy hour Lançamento, né? De bolsas, acessórios, roupa Conta pra quem está em casa um pouquinho das novidades da Fio a Fio 2007 e 2008 Pois é, Flávio A gente teve essa ideia de reunir, né? Nossos amigos, nossos clientes Pra vir dar uma olhadinha no que a gente está tendo de novidade, né? É o lançamento realmente da coleção Alto Verão A gente está com muita coisa bacana Na loja, a parte de roupa já pro final de ano A parte de paetê A gente está trabalhando muito agora com as carteiras que estão na moda, né? Carteiras em paetê, carteiras em palha, né? As bijuterias com um design bem diferenciado Alguma coisa que a gente não vê com tanta frequência nas lojas E a gente está tendo esse diferencial, né? Tem que vir Porque realmente você vai encontrar aquilo que você está procurando Aquilo que é realmente diferente, né? Aquilo que é bem moderno, bem bacana É isso aí Pra quem quer andar na moda, bem vestida e de bem com a vida É só ir em uma das três lojas Fio a Fio Uma no centro, uma no shopping Riverside e outra no Morada do Sol O endereço e o telefone está aqui no seu vídeo É isso aí Fio a Fio, 12 anos de sucesso